Publicamente. Não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Porque com a dor dos desertados, do sonho escuro da criança que dorme com fome, com a árvore, minha querida amiga de infância, que morreu queimada, aprendi que o mundo não é só meu. Mas, sobretudo, aprendi que, na verdade, o que importa antes que a vida podreça é trabalhar na mudança do que é preciso mudar. Cada um na sua vez e cada qual no seu lugar. Eu passei os últimos dez anos para servir a uma causa a qual, como sabe, minha vida, meu trabalho, que é a causa da integração cultural latino-americana. Trabalho de uma antologia pioneira e que chama Poeta da América de Cândido Cartagena. Dez anos de trabalho e de perseverança. E, contudo, mais de cinco horas que começaram as cinco e meia da manhã de hoje até quase onze horas da manhã, eu trabalhei na tradução, porque tradução é reinventar em outro idioma aquilo que foi dito com amor, paixão e liberdade em idiomas diferentes. A mensagem que os cinco perigos e cubanos três nas duas novas norte-americanas me enviaram a cada um de vocês, a cada um de vocês, a todos os povos da Bahia e eu senti que cresceu a minha indignação, mas cresceu o meu amor e por tudo cresceu a certeza de que é possível, sim, a construção de uma sociedade de uma humanidade. A carta redigida pelos cinco e nove irmãos cubanos. Mensagem aos participantes da 20ª Conferência Nacional de Solidariedade a Cuba em Salvador, Bahia, Brasil. Queridos amigos do Brasil, cheguem a todos os participantes dessa 20ª Conferência Nacional de Solidariedade a Cuba e, através de cada um de vocês, cheguem ao povo brasileiro a nossa saudação, cheia de admiração e apreço pelo seu indestrutível apoio à nossa pátria revolucionária. consenso que eu possuo falando em nome desses cinco seres humanos heróis e cheios que, no final da década dos 80 e princípios dos 90 do século passado, quando se decidiu esse chamado bloco socialista, a solidariedação econômica dos países da Europa que o integrava, cortou-se, tipo de mas de ver, que de um dia para o e foram muitos os que pensaram que chegariam fim da Revolução. Os que pensaram assim subestimaram o amor dos humanos na sua história de luta, desestimaram a nossa capacidade de defender as conquistas que nos trouxeram a plena independência alcançada no dia 1º de janeiro de 1959 e não levaram em conta a lealdade de todos os revolucionários com o exemplo e a milha de Cidão. Não há vivo eu sem digo porque eu me tenho para o mundo inteiro. Não há nenhum governante no mundo tão honrado pelo seu povo como se der. seguem meus companheiros a contra-revolução não ficou de mão de luz da com suas maletas já preparadas em manhã valeu-se de suas garras mais violentas mais pérdidas mais sangrentas as garras do terrorismo que já provocaram milhares vítimas em nossa pátria depois do trigo devolucionário. Desta vez o objeto principal foi tratar de pôr um freio ao crescente turismo em Cuba. Fonte de receita fundamental para prosseguir garantindo ao povo o essencial para sua sobrevivência sem afetar a educação e a reação médica gratuita a todo o povo. Sucede que não havia como deter o terrorismo porque ele se originava e se financiava no território do nosso velho vizinho do norte os Estados Unidos onde esses declarados e conhecidos terroristas atuavam e continuam atuando com total impunidade. Cada um de vocês conhece bem este pergunho do nosso mundo. não queremos nos deter em mais patadas em nossas breves palavras. Nosso povo herói venceu a dura prova venceu o difícil período especial venceu e se grave sendo a contra-revolução e a margem terrorística. Nosso povo venceu e continuará vencendo o bloqueio perverso e todas as cruéis medidas que venha tomar império no seu volto império destranclar a nossa revolução. Para conseguir isso Cuba contou com a amizade de muitos povos do mundo entre eles de maneira muito especial o povo brasileiro. Bem isso o apóstolo da nossa independência o poeta José Vai Batista só se poderá fazer grandes coisas com grandes amigos. Complexo são os dias que vive este mundo convulso no qual cresce a desigualdade e com ela a pobreza. Apesar do avanço prodigioso da humanidade em matéria de tecnologia os cubanos nos ajustamos a esse mundo. A direção da republição junto ao povo faz as suas mudanças. escutam-se os conselhos dos bons amigos. Mas não pertencimos a interência de ninguém nem expressões nem as fantasmas. Fazemos intercâmbios e oferecemos de coração o que pensa. Defendemos o socialismo porque é um farol de dignidade e justiça por ser o único e verdadeiro caminho para a construção de um dólar e o faremos ao preço que seja necessário.